E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo pra vocês e antes de começar o vídeo galera, eu queria ir pra Hora do Sábado porque vocês merecem, vocês tem me ajudado, tem dado like, tem curtido, tem assistido, tem compartilhado, muito obrigado e vocês merecem demais. Simbora, Rafaela, João, Luiz, Bia, Arthur Nogueira, Wemerson, Luiz, Otávio, Clash, Nicolas, Joyce Aquino, Wagner, Paloma, Vinícius, Halley, Clayton, Júnior, Matheus, Pedro, Gamer1, Nick Silva, Gabriel, Diogo, Kelvin, Evaristo, Gamer, Lídia, Jonathan, Leonardo, Canal, Dança com, Kathleen Costa, Big Baller, Noni, Lorenzo, Rodrigo Souza, Ryan, Matheus, Games, Ventura. Galera, quer saber como ganhar o Sábado? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e me siga no Instagram que vai estar aqui, ok? Combinado, simbora pra Hora do Vídeo! Caramba galera, que demora desse pessoal, olha só, hoje é 9 horas da manhã e ainda ninguém chega... Eu escutei alguém... Para de quebrar, meu... Eu escutei alguém quebrando... Kroni! Oi, sou eu, Iago, ai... É você... Meu Deus, vai quebrar minha porta, Chiquinho! Não, a minha porta não... E aí, Iago? Não, 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 minha porta não, minha porta não, os vidros eu até aturo, mas a porta não, se eu dormir... Meu, já pensou dormir sem porta, cara? Já pensou se um ladrão vem... Eu vou fechar ela pra você então... Kroni, que... Olha aqui, ficou... Nossa, ficou muito lindo, Iago! Ai, que lindo, Márcio! Kroni, tira essa planta daqui, Kroni! Tira esse negócio daqui! Olha, vocês, para de me trollar, cara! Para de me trollar que eu tô acabando de perder o controle! Eu vou perder o controle aqui e o negócio vai ficar doido mesmo, meu irmão! Oh! Chiquinho! Ah, o quê? O que que é isso? Eu comprei! Você comprou? É? Oh, 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 oh! Que cocôzão meu, é muito mais legal, olha só! Você também tem um? Uhum! Você também tem um? Por que que todo mundo tem um binóculos menos eu? Sei lá, tava na promoção! E vocês não me avisaram? Nem pra comprar um pra mim, vocês compraram? Tava na promoção! Ah, não! Deixa! É assim mesmo, valeu, muito obrigado pela companhia e pela ajuda de vocês! Eu comprei um pra você! Você comprou um pra mim? É, só que aí eu me dei de presente! Ah! Eu achei que você não ia gostar! Tá bom, então obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado pela ajuda de vocês dois! Seus cabeçudos! Mas ó, eu posso emprestar o meu pro seu! Eu também! Agora todo mundo jogou binóculos, né? Agora todo mundo jogou binóculos pra mim, então vamos fazer o seguinte, vamos testar, galera! Vamos testar isso aqui, ó, vamos olhar lá pro mar, o que que tem lá pro mar pra gente ver? Vê se tem algum pirata chegando! Ah, meu Deus, o navio pirata! O que é isso, Tiquinho? O que é? Você não entra na minha frente quando eu tô com o zoom, porque senão você me mata no coração com essa feiura, rapaz! É, o que eu achei que tava aí dentro aí, ó, o navio pirata! Ó, ó, esse aqui! Ó o potente, né? Ó, meu amor, esse aí, ó! Uhul! Sai da minha frente, rapaz! Vamos olhar! Caramba, mano, que demais! Ó, tem um porquinho ali, mano! Ah, seu... Sai daqui, Tiquinho! Pá, pá, pá! O Pé, tu quer saber? Pega esse negócio de vocês aí, que vocês tão... Vocês tão... Não, é meu! Tô, Lando! Tá, tá bom! Fala, fala, vocês vieram aqui pra quê? Não foi só pra me mostrar isso aí não, que eu sei que vocês dois tão armando alguma coisa, os dois tá com cara de quem tá plantando, é isso aí! Você não vai acreditar, você não vai acreditar! Ixi, lá vem! Não vai acreditar! Quando começa com esse papo... Eu vi na tele... O quê? Você não vai acreditar, não? Ixi, ó o outro! Ó o outro faleceu aqui! Fazendo abdominal, pega! Fazendo abdominal, você também vai gostar! Fazendo abdominal... Ixi, nossa, vai! Tá, conta, conta pra nós! Quanto que eu vou ouvir? Crony! Oi! Tá fazendo o que abdominal? É! Conta logo, Tiquinho, que eu quero ouvir! Ah, é verdade, eu tava vendo abdominal aqui... Então, hoje de manhã na televisão, sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Fale, fale! Eu vi um cara que ele juntou uns peixes do Minecraft e sabe o que virou? Não, não sei! Um tubarãozão gigante! O quê? Virou um tubarão, galera? Não, eu não acredito! Virou um tubarão! Juntou todos os peixes e virou um tubarão! Acho que tá errado isso, tá muito errado! Não tá, não tá! E eu vi também! Eu não sei se foi nesse mesmo canal, mas um cara que tentou juntar todos os tipos de árvores do Minecraft e jogou tudo no chão e você não sabe o que apareceu! O quê? Sabe aquele monstro gigante de árvore que parece uma raiz do mal toda perigosa? Hã? Meu Deus do céu! Ele deve estar falando do Groot, dos Guardiões da Galáxia! É! Se não me engano, é isso mesmo! Só que ele era muito mais perigoso! Meu Deus do céu! Mas vocês estão sonhando demais! Em que mundo vocês estão vivendo? Aqui no Minecraft não é! Porque aqui não existe essas coisas, não! Tô falando, tô falando! De juntar as coisas e nascer outra, não! Você não quer mais seu binóquio? Eu vou pegar pra mim! Esse não é meu não! O meu é muito melhor! Esse é seu, Tiquinho! Esse é meu! Perdeu! Ah, o que não? Perdeu, perdeu! Eu joguei aqui, vocês não queriam! Ocupa é sua, tá vendo? Ó, então tá! Então tá! E se a gente tentar... Se a gente tentar juntar alguma coisa? Porque eu só acredito nessa história vendo com os meus próprios olhos que Deus me deu! Muito obrigado! Meio, o que você quer juntar? Não sei! Vamos juntar todos os tiquinhos? O que você acha? Vai dar o cara mais bonito do mundo! Ah, não vai não! Não vai não! Não vai não! Vai dar um cocôzão! Eu acho que vai dar... Oh, oh! Eu acho que se juntar todos os tiquinhos do Minecraft, dá o slip! Não dá? Ah! O que? Ai, Tiquinho! Não me joga não, mano! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! Porque não há pior ofensa do que essa! Então tá! Então vamos fazer o seguinte! E se a gente juntasse... Não! Todas as árvores já juntam... Ah... O que que falaram? Os peixes? Não! Eu não quero nada vivo! E se a gente juntasse todos os minérios do Minecraft? Os minérios? É, ué! Oh, boa ideia! Boa ideia! Vai dar um bichão de minérios! Já pensou? Já pensou se dá algum... Não! Já pensou se cai uma casa de minérios na nossa cabeça? Um pó e omba... Um... Um... Como é que fala? Um baú do tesouro cheio de minérios na nossa cara! Ih! Então vai todo mundo, ó! Todo mundo pegando o seu negócio aqui, ó! Pra trabalhar! Alguém vai ficar... Alguém vai ficar sem... Eu? Eu vou ficar sem trabalhar! Eu vou ficar aqui, ó! Sentado! Não vai não! Não vai não! Porque você vai com a gente! Vai sim, ó! Tem aqui, ó! Pra você também, ó! Tem picareta! Ah, 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 ah! Vai! Vai, vai! Pega lá! Ai, ai, ai! Eu machuquei! Meu Deus do céu! Acho que ele caiu! Meu Deus! Ajuda ele! Vai! Ai! Eu vou... Ah, não! Não quero trabalhar! Você não quer trabalhar o quê? Vou dar um beijinho passarável! Vou dar um beijinho passarável! Vai logo! Vai logo, rapaz! Pega tudo lá! Eu não tenho! E vamos procurar! Eu sei que tem uma caverna aqui perto, galera! Eu acho que tem uma caverna aqui perto! Cadê? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Quando eu tava vindo, eu vi mesmo! Tá aí! Tá por aí! Tá por aí! Vamos procurar... Cadê? Eu acho que é pra cá, ô, Tiquinho! Você tá vendo? Tem um buraco aqui, mano! Não, até eu lembro que era por aqui, mas eu não sei onde é! Vamos lá! Ah! Tem um golfinho aqui! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Crone, vem, vem! Tem um golfinho aqui! Meu Deus! Crone, do céu! Ai, tubarão, tubarão! Não, não é tubarão, não! É golfinho! É golfinho! Olha que bonitinho! Essa é tubarão! Não é tubarão, meu Deus! É um golfinho! Ó! Viu? Ó! Aqui! Aqui, galera! Achei! 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 Tem, ó! Ai! Ai, caramba! Caiu também! Ó! Já tô vendo... Ó! Tem, tem, tem... Tem ferro aqui! Já tô vendo! Tem ferro! Alguém tem tocha! Alguém! Ó! É... Carvão conta com minério? Claro! Tá! Achei carvão! Ixi, nossa! Achei! Achei ferro! Achei mais carvão! Eu já tinha! Ah! Acheu ferro! Cadê você? Nossa! Tá muito escuro! Alguém tem tocha! Vai pôr no... Ah! Ouro! Ouro! Aqui tem ouro! Tem ouro! Eu tenho uma tocha! Eu tenho uma tocha aqui! Vai pôndo! Vai pôndo tocha aí, galera! Mentira! Aqui, cara! Eu que achei! Cadê meu? Não! O que você que achou aqui, rapaz? Sai daqui! Ai, ai, ai! Vem aqui! Eita! Olha! O quê? Oh, meu! Sai daqui! Sai, 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 meu! É redstone isso aí? O que é isso aí, cara? É redstone, eu acho! Um bloco de redstone! Meu Deus! Pega, 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 pega! Caraca! Quanto minério! Pega! Uh! Sai daqui, meu Deus! Ai, ai! Tropecei! Acabou a caverna? Tem carvão aqui! Ah! Aqui, ó! Esmeralda, esmeralda, esmeralda! Quanta esmeralda! O que que você já tem aí, tia? Oi! Ixi! Eu tenho bastante coisa aqui, hein! Eu tenho diamante, ouro, esmeralda, redstone, iron, cobstone, não vale! Tá faltando um! E eu tenho carvão, tenho carvão! Tá faltando um quê? O que que tá faltando? Lápis da Zulinha! Lápis da Zulinha! Não é verdade! Quanto será que tem? Vamos procurar aqui! Lápis da Zulinha! Procura aí, galera! Como é? Achei! Aqui, ó! Vem cá! Tô pegando mais... Aqui aonde? Achou, achou! Ah, em cima? É, aqui, ó! Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo! Caramba! Achei! Ai! Olha! Meu crone! Uh! Crone do céu! Pega isso aqui! Corre! Ai, corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Eu vou tampar, vou tampar! Tampa isso aí, tiquinho! Desculpa! Ai, eu vou tampar! Meu, tiquinho, você tampouco zairo, tiquinho, não é? Mas... Tá seguro agora, ó! Tá! Cadê o crone? Ué! Tô tentando ir embora desse caverna maluca! Ah! Ô, tiquinho! Ô, tiquinho, tem um caminho por aqui, ó! Ó! Tem um atalho aqui, mano! Olha! Ó, vamos! Ué! Pronto! Conseguimos... Conseguimos ajuntar todos os minérios! E agora, galera? É só fazer o quê? É só jogar? Pelo que eu vi lá, ele jogava no chão assim, ó! E tudo juntinho, ficava tudo juntinho! E aí, do nada, fazia... Pum! E não saia assim, ó! Como? Meu Deus do céu! Não, 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 não! Na verdade, ó, né, Iago? Na verdade, o cara que juntou as árvores, o bicho apareceu, tipo, um pouco longe assim, sabe? É mesmo? É, mas dá medo demais, velho! Tá, vamos aqui perto da casa, vamos colocar ele aqui, então! Vamos jogar aqui, qualquer coisa, a gente se esconde dentro da casa, né, galera? Vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo! Pô, irmão, pô, pô! Mas você tem certeza que você quer fazer isso? É perigoso, hein? Vai que nasce um bichão estranho! Ah, que vai nascer um bichão estranho aqui! Vem cá! Pode ser que seja um bichão amigo, né? Ó, todo mundo junto aqui, cadê vocês? Ô! Então é a sua casa! Ah, então vai aqui mesmo, ó! Vamos, vamos, vamos começar então com todo mundo olhando, todo mundo presta bem atenção pra ver como é que faz, ó! Fica, fica aí, viu? Vamos lá! Isso vem aqui, ó, vou jogar todos os... Não, vou jogar um de cada, né, galera? Iron, opa, se eu posso tá muito perto, muito perto! Ó, não chega muito perto, não! Ai, ai, eu tava só olhando, eu tava só olhando! Ó, faz o seguinte, ficam todo mundo atrás de mim, pra não acontecer alguma coisa! Ixi, Chiquinha, por que você jogou, Grelha? Vai, Chiquinha, jogou! Ué, é porque é um minério muito rápido! Ó, isso aqui, isso aqui, o que mais? Ah, isso aqui, eu tenho isso aqui... Ah, tô jogando... O que que jogou pão pra mim? Ó! Pô, Crony? Ah, ouro, isso, e isso aqui! O que que... O que que é isso, galera? Nossa! Meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? Caramba, galera! Meu! Meu Deus! Corre, 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 corre! O que é isso, Crony? Meu Deus, virou... Eu não sei, mano! Calma! Deixa eu bater nele, pera! Ai, eu não consegui chegar perto! Ai, ai! Meu Deus! O que que é isso? Ele tá sugando todos... Ele tá sugando todos os blocos! Ele tá sugando minha casa! Galera! Alguém faz alguma coisa! Alguém faz alguma coisa! Bate nele, bate nele! Bate nele! Vai! Olha o tamanho desse cara! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele, Tiquinho! Bate nele! Ele tá desmontando! Ele tá desmontando! Ai! Ai, meu Deus! Socorro! Socorro! Ai, ai, ai! Volta aqui! Ai! Meu Deus! Galera! Ai, ai! Volta! Ai! Ele tá jogando o bloco em mim! Meu! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou correr em água! Volta! 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 Todo mundo volta, galera! Cadê vocês? Volta! 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 Eu tô dentro da casa! Volta aqui! Ele é muito forte, galera! Não tem como vencer ele! Meu! Caramba! O que a gente fez? Será que ele... Será que ele vai pegar todos os blocos do Minecraft e vai... Vai jogar na nossa cabeça! E vai jogar na nossa cabeça, cara! Meu Deus! Vamos fazer o seguinte! Galera! Quem sabe destruir esse monstro? Deixa aí nos comentários! Deixa o like! E não se esqueça de se inscrever no canal do Tiquinho e do Crono e passa lá! E meu Deus! O que vocês fizeram? Vocês ajuntaram um monstro? Vamos, galera! Falou! Ai! Vambora! Vambora!